Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu não vou aparecer, mas como eu fiquei de fazer o sorteio até o final do ano não foi possível, porque houve os imprevistos, mas eu resolvi fazer agora, então por isso eu não vou aparecer no vídeo e vou fazer o sorteio para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu baixei esse aplicativo, coloquei o nome das pessoas que comentaram, eu quero e quando essa pessoa for sorteada eu vou verificar se ela está em, está tudo em ordem, se ela está inscrita no canal, se ela curtiu o vídeo e tudo certinho, tá bom? Conforme eu falei no regulamento. Então eu só vou clicar aqui agora em sortear e eu vou entrar, essa pessoa tem 48 horas para entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, ela tem que mandar um e-mail para mim, com o endereço dela e com os dados dela, né? Pelo e-mail que eu vou deixar aí na descrição. Então vamos lá, boa sorte para vocês, olha, o vencedor foi Gabriela Matos. Então, Gabi, se você estiver vendo esse vídeo, você entra em contato comigo, tá bom? Você me tem no Instagram mesmo, pode ser pelo Instagram e me manda seu endereço, ok? Beijos! Obrigado, Gabi. Obrigado.